Bú Now, quem está fazendo compartilhando é o próprio D.A.J. O seu famoso D.A.J. A gente se sabe, meu irmão, Há, 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 há. Eu sou um D.A.J. Eu sou um D.A.J. Eu sou um D.A.J. Que isso é que eu vejo você mesmo? Todos os разработores são gostoso, que eu vou fazer isso mesmo? Sobre a vida na potência Eu te apresento ela Erfidez, sofrência Erfidez, sofrência Erfidez, sofrência Erfidez, sofrência Eu te apresento ela Erfidez, sofrência Erfidez, sofrência Erfidez, sofrência Erfidez, sofrência